Bem-vindos, bem-vindos de novo aqui à sala principal. Foi um bocadinho precipitado. Desculpa se os debates estavam acesos, mas aqui temos que cumprir tempos e compromissos com a nossa transmissão live do Facebook. Já estávamos aqui a ser aguardados para a ronda de painel de encerramento. Eu pedi então, agradecendo a todos a vossa participação de debate, que fechassem os vídeos, quem não sejam os oradores convidados e os moderadores, que agora deviam ter uma ronda de intervenção, que podia já a palavra ao Engenheiro Jorge Queiroz Machado. Cabe-lhe assim abrir este painel de encerramento. Estamos todos ouvidos. Muito bem. Vamos deixar dar parabéns pela iniciativa e se alimentar os sucessos contributos para o painel, pelo que eu vou ser muito curto, que é para não deixar o máximo de tempo possível também para o painel continuar a dar os seus contributos. A informação que temos hoje, como foi orientada, é rica e abundante. É preciso torná-la útil e inteligente. A partilha, como foi dito aqui por várias pessoas, é fundamental. Preciso ter qualidade, é preciso ter consistência, mas é preciso também definir, julgo, standards abertos, como foi dito, frameworks, como foi dado a exemplo, por exemplo, data lakes, e haver regulação e boas práticas para possibilitar que essa partilha seja possível. Obviamente esta colaboração, que certamente irá existir, vai criar outros desafios de vulnerabilidades, de envolvimento de outras partes. Eu penso que a segurança aqui também dos dados e a preocupação que deve ser tida deve ser fundamental, não só do ponto de vista de proteção não-acesso aos dados, mas também da própria regulação da privacidade dos cidadãos, que fazem parte muito desta informação que é recolhida, e assegurar este equilíbrio de onde é que acaba e começa a privacidade dos indivíduos, de forma a ela ser utilizada da melhor forma possível. E como prometido, e porque eu estou desejoso por ouvir os contributos do painel, passo a palavra para a ronda final de considerações. Muito obrigada. E então, como previsto na agenda, moderadores, intervenções muito breves, começando talvez por Ladies First. Rita? Sim, eu tive um problema tecnológico a meio do debate e tive que me ligar com o telemóvel. No nosso pequeno debate, e tendo o foco difícil de nos colocarmos no lugar dos doentes, e era essa a perspectiva da nossa sala, usando a máxima de que os dados são dos doentes, fica a sensação que muitas vezes os doentes não conseguem aceder aos seus próprios dados. Seja porque eles estão espartilhados ainda em instituições de saúde, pelo onde o doente vai vagueando, por questões de interoperabilidade, questões de barreiras, que se tornam barreiras em termos de literacia dos doentes, quando nós criamos barreiras e as coisas não são uniformes ou simples, estamos a adicionar barreiras aos doentes. Seja porque o próprio doente poderia ter interesse em partilhar a informação, pode depois não ver de imediato o retorno dessa partilha. Isso também era importante, nós achamos que houvesse aqui algum trabalho, de verter os dados em conhecimento, que depois possa ser utilizado pelo próprio cidadão. Por exemplo, um cidadão hoje quiser saber qual é o hospital, mesmo dentro do SNS, com melhores indicadores numa determinada área, para tomar uma decisão consciente, onde é que ele procura esses indicadores? Como é que ele procura? Como é que ele sabe, por exemplo, o tempo médio de internamento para a sua patologia, num hospital a norte, num hospital mais a sul? Portanto, também se levantou a questão de algum receio por parte de alguns players no sistema nesta partilha, alguma falta de vontade de alguns players. Realmente a informação existe muitas vezes, mas depois não há vontade de a partilhar. E por último, é verdade e concordamos, a informação é rica e é abundante, tem que haver aqui mecanismos de regulação para garantirmos a privacidade, não nos podemos esquecer disto, mas eu acho que isso é a questão mais fácil com a tecnologia que temos de garantir a proteção e a privacidade dos dados dos cidadãos. Achamos que sim, quem dá muito a fazer nesta matéria, e principalmente de convencer a quem tem que partilhar a ver a utilidade nessa partilha e poder usufruir na primeira pessoa também dessa partilha. Excelente, excelente, Rita. Fica essa mensagem, a utilidade para a pessoa. Doutor Jair Mendes Ribeiro, conclusões como moderador? Uma conclusão muito rápida. Abordou-se aqui o tema de como ter disponíveis dados, inclusivamente num país de turismo como o nosso, como é que muitas vezes não... Como é que poderemos aceder à informação das pessoas que nos visitam quando têm episódios de urgência ou episódios em que precisam de apoio dos nossos serviços de saúde, mas também, digamos, se compreendeu que há um interesse e uma prioridade e uma atenção muito grande por parte da SPMS e designadamente também pelo doutor Luís Góes Pinheiro, em garantir um crescente, digamos, integração de dados, aqui talvez a palavra seja interoperabilidade, uma vez que estamos sempre a gerir a informação que ocorre nos hospitais, nos centros de saúde e em outro tipo de prestadores. E, portanto, há uma vontade da SPMS poder avançar bastante nesta área e poder garantir que qualquer cidadão português, em qualquer ponto em que seja assistido do nosso sistema, possa ter acesso a toda a informação útil para o seu processo de tratamento ou recuperação. Muito obrigada, é realmente uma excelente conclusão. Neste caso, passíamos agora a ronda de intervenções finais aos nossos oradores convidados. Seguindo a ordem estabelecida, seria, Miguel, brevemente, palavras finais daquilo que foram as conclusões deste debate. As minhas conclusões sobre este debate, para já a relevância do mesmo, e parabéns ao Fórum por ter organizado este encontro, e acho que há aqui, de facto, um alinhamento muito grande entre todos os participantes, da relevância e dos desafios que nós enfrentamos. Portanto, eu acho que é fundamental haver mais colaboração, conseguir encontrar sinergias entre os vários atores da cadeia de valor da informação, e, ao mesmo tempo, que temos que garantir o uso correto dos dados, nomeadamente, cumprindo a legislação em vigor, e também todas as questões que têm a ver com a garantia da qualidade dos dados que nós estamos a usar, porque senão aquela máxima dos sistemas de informação, do garbage in, garbage out, não nos leva a lado nenhum. E, portanto, eu acho que, se conseguimos fazer isto num contexto tão sensível como aquele que é o da saúde, e colocando o paciente no centro das atenções, eu acho que se podem ganhar benefícios em múltiplas dimensões, em última análise, para o foco do nosso debate, que é o paciente, o cidadão, neste contexto da saúde. Muito obrigada. Dr. Luís Góis Pinheiro. Muito obrigado. Eu quase que faria minhas as palavras do Dr. Miguel Castronete, porque, de facto, as conclusões são muito próximas destas. Ou seja, na verdade, é preciso mais dados, mas é preciso ter atenção a que dados. E, portanto, desse ponto de vista, é continuar na área da saúde, e falo da SPMS em especial, é continuar na disponibilização de mais datasets, mas acompanhando-os do esforço de garantir que essa informação tem o máximo de qualidade e que é fiável e pode ser reutilizada sem receios por parte de quem vier a criar valor em cima desses dados. Sem dúvida. Muito obrigada. e, finalmente, para concluir este painel de conclusões, Dra. Teresa Machado Luciano. Obrigada a todos. Parabéns pela iniciativa. Eu vou ter mesmo que ir ver para trás tudo o que se passou, porque fico com a curiosidade de ter só entrado a meio da situação. Do que vi, e penso que também concordo em pleno com tudo o que já foi dito, estamos todos a fazer um caminho, sabemos todos que é muito importante ter dados, que é importante ter dados relevantes e concretos e que sejam fidedignos para que consigamos todos ter uma melhor saúde para todos. Não só para termos dados para conseguir fazer melhor promoção e prevenção, quer dados para depois o tratamento. Sendo que o doente no centro do sistema, também tendo estes dados fidedignos e consolidados, consegue fazer as suas melhores opções para que, na sua saúde e no processo todo da sua saúde. também, para mim, em termos de conclusões e de tudo o que estamos a viver e que vivemos, é que cada vez mais precisamos destes dados consistentes e não em relatórios longos, mas em dados precisos com conclusões concretas para que consigamos todos esta uniformização da parte dos Açores terão garantidamente sempre o trabalho em equipa, a partilha e a ajuda vossa que é sempre preciosa e que gostamos sempre e que vamos querer sempre. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Eu queria felicitar todos os participantes pela vossa paciente e contribuição aos debates. Agradecer muito a presença de todos os oradores convidados, que sei que têm umas agendas complicadas para poder estar aqui connosco hoje neste momento de partilha, que foi visualizado aqui por centenas de pessoas no Facebook. Agradecer também o trabalho dos nossos moderadores convidados, porque também, igualmente, têm as suas agendas complicadíssimas e aceitaram participar aqui hoje connosco. E, last but not least, um agradecimento muito especial ao nosso patrocinador, claramente, que tornou possível este debate que tanta utilidade, eu penso, que vai trazer, no sentido desta convergência e consenso que está a ser gerado. Eu queria só chamar a atenção que na próxima semana temos o novo Ideas Lab, com as respostas do município, que vai ter as presenças e as participações do professor Alberto Campos Fernandes, Vítor Aleixo, da Câmara de Laleia e Vasilio Horta, da Câmara de Sintra. Queria também lembrar que estejam, para acompanhar as iniciativas do El Tata Forum, que, por favor, sigam o nosso hashtag no LinkedIn, El Tata Forum. Qualquer conteúdo de relevo que tenham sobre dados e partilha de dados, BicData em Saúde, pode ser partilhado aqui. Uma vez mais, agradecer a presença de todos e declarar encerrada esta sessão. Eu não vou fechar a reunião, quem quiser ficar para o que eu chamo um soft ending, pode continuar durante mais 10 minutos, a sala vai ficar aberta. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, um prazer. Obrigado, Paulo. Adeus, Paulo. Obrigada. Obrigada a todos. Parabéns aos oradores. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado. Obrigado.